Ô, 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 mero pisadinha Seu dono do bar, baixa só aí Eu vou ligar pra ela, ela tem que me ouvir Já tô embriagado, já perde a razão Eu vou ligar pra ela, vou abrir meu coração Olha o suígue, olha a pisadinha Ô, ô, mero pisadinha, ao vivo Que bobo fui eu, ele não ter assumido a nossa relação Sempre se achava o dono da situação E dessa vez, eu estou sofrendo Gustavo C.T.S., no estourado da mídia Meu erano do meu coração E ela foi embora com toda razão E nesse mar bebê, hoje eu só lamento Mas quer saber, eu vou ligar pra ela Seu dono do bar, baixa só aí Eu vou ligar pra ela, ela tem que me ouvir Já tô embriagado, já perde a noção Hoje eu vou me declarar, vou abrir meu coração Seu dono do bar, traz mais um aí Se ela não votar, o que vai ser de mim? Vou morrer de saudade, se ela disser que não Vou ficar nesse bar até curar meu coração Mas que bobo fui eu, ele não ter assumido a nossa relação Sempre se achava o dono da situação E dessa vez, eu estou sofrendo Tô culpado de mim, meu ego engoliu meu coração E ela foi embora com toda razão E nesse mar bebê, hoje eu só lamento Mas quer saber, eu vou ligar pra ela Seu dono do bar, baixa só aí Eu vou ligar pra ela, ela tem que me ouvir Já tô embriagado, já perde a noção Hoje eu vou me declarar, vou abrir meu coração Seu dono do bar, traz mais um aí Se ela não votar, o que vai ser de mim? Vou morrer de saudade, se ela disser que não Vou ficar nesse bar até curar meu coração Olha o repertório novo Romero Pizzadinha Olha o repertório novo Romero Pizzadinha Bora meu cumpadre Guga, meu querido Bota a furada O velho no meio do salão Com a novinha descendo até o chão Uma tragédia vez aconteceu E assim o velho começou a endurecer O espinhaço do velho começou a endurecer O espinhaço do velho Quebrou o espinhaço do velho Quebrou o espinhaço do velho Olha o suíco, olha a batida Eu disse o velho no meio do salão Com a novinha descendo até o chão Uma tragédia vez aconteceu O espinhaço do velho começou a endurecer O velho no meio do salão Com a novinha descendo até o chão Uma tragédia vez aconteceu O espinhaço do velho começou a endurecer Quebrou o espinhaço do velho Quebrou o espinhaço do velho Travou o espinhaço do velho Ô, 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 Mero Pisadinha Olha o repertório novo do Mero Pisadinha Puxa só, fala meu pedido Pê, pê, pê Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando chega lá em casa, ô, ô, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, ô, ô, eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher, ô, ô, eu sei que eu não valo nada E hoje vai rolar a pinga, quando eu chegar em casa Depois da briga eu chego bem pertinho dela Chamo ela, bebêzinho, ela vem me abraçar Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando chega lá em casa, ô, ô, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, ô, 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 eu vou fazer amor com ela Olha o suí Vamos lá Meu parceiro Mardone do Paredão Galera de Pena Forte, tamo junto Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando chega lá em casa, ô, 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 eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, ô, ô, eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher, ô, ô, eu sei que eu não valo nada E hoje vai rolar a pinga, quando eu chegar em casa Depois da briga eu chego bem pertinho dela Chamo ela, bebêzinho, ela vem me abraçar Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando chega lá em casa, ô, 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 eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, ô, 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 eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, ô, 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 eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, ô, 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 eu vou fazer amor com ela Tá ao vivo Meu patrão, Berto Teixeira Bora, Leonardo Ô, 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 Mero Pisadinha Olha o repertório novo do Homero Pisadinha Agora meu patrão, Fábio Gondifarra, é sucesso, hein Eu tava na balada com meu parceiro Pedrinho Passou uma novinha e ela ficou pra mim Ele me perguntou E aí, tu tem coragem? Eu olhei pra ele e respondi assim Ô, mamãe que é mamãe Eu mamei foi nos peitos Imagine uma novinha gostosinha desse jeito Mamãe que é mamãe que é mamãe Mamãe que é mamãe Eu mamei foi nos peitos Imagine uma novinha gostosinha desse jeito Mamãe que é mamãe Eu mamei foi nos peitos Eu mamei foi nos peitos Imagine uma novinha gostosinha desse jeito Chama a Pisadinha Vem, vem Seu Mero Pisadinha Repertório novo Olha o swing Olha o swing Olha a batida Olha que eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma novinha e ela ficou pra mim Dudu me perguntou E aí, tu tem coragem? Eu olhei pra ele e respondi assim Eu tava na balada com meu parceiro Pedrinho Passou uma novinha e ela ficou pra mim Ele me perguntou E aí, tu tem coragem? Eu olhei pra ele e respondi assim Ô, mamãe que é mamãe Eu mamei foi nos peitos Imagine uma novinha gostosinha desse jeito Mamãe que é mamãe Eu mamei foi nos peitos Imagine uma novinha gostosinha desse jeito Mamãe que é mamãe Eu mamei foi nos peitos Imagine uma novinha gostosinha desse jeito Mamãe que é mamãe, eu mamei foi nos peitos Imagine uma novinha gostosinha desse jeito Olha o sucesso Mamãe que é mamãe, eu mamei foi nos peitos Imagine uma novinha assim Chama a pisadinha Eu pago vinte da novinha, moto é oitenta reais Ô carai, cê é demais Eu pago vinte da novinha, moto é oitenta reais Ô carai, cê é demais, é Olha o sucesso Vem, cem reais Do nada é novinha Melhor não mato Olha o swing Olha a pisada do Homero, pisadinha Gustavo C. Diz Gustavo C. Diz Moral de Santo, homen na Bahia O meu dinheiro só tá dando pra cachaça e pra motel Tô ficando muito louco, todo dia tô no mel Minha mulher não aceita, mas não tem como aguentar Me escardar todo dia E tem que variar O meu dinheiro só tá dando pra cachaça e pra motel Tô ficando muito louco, todo dia tô no mel Minha mulher não aceita, mas não tem como aguentar Me escardar todo dia E tem que variar Vem, pago vinte e dá novinha, moto é oitenta reais Ô carai, cê é demais Eu pago vinte e dá novinha, moto é oitenta reais Ô carai, cem reais Mas é demais, é demais, novinha É demais, demais, hein? Se a pisadinha é mais diferente do meu Brasil Comero pisadinha ao vivo Alô meu parceiro Michael do Paredão Minha turma de salgueiro junto e misturado Comero pisadinha O meu dinheiro só tá dando pra cachaça e pra motel Tô ficando muito louco, todo dia tô no mel Minha mulher não aceita, mas não tem como aguentar Me escardar todo dia E tem que variar O meu dinheiro só tá dando pra cachaça e pra motel Tô ficando muito louco, todo dia tô no mel Minha mulher não aceita, mas não tem como aguentar Me escardar todo dia E tem que variar Eu pago vinte e dá novinha o motel e oitenta reais Eu pago vinte e dá novinha o motel e oitenta reais Ô carai, cem reais Ô carai, cem reais é demais Ô, 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 mero pisadinha Chama pisadinha, vem! Preno, Cedês, divulga no Marquinhos da Gia Meu patrão, Radeio, sou Cedês E vem comigo! Vida de solteiro é bom É viver em liberdade É marcar o passado O mundo é seu habilidade Voa sem preocupação Sem ter hora de voltar Não vivo mais desse jeito Invertei de me casar Minha casa é um presídio Eu sou um presidiário A mulher é a polícia E o padrinho delegado Parararararararara Pararararararara A mulher é a polícia E o padrinho delegado Pararararararara Eu sou um presidiário A mulher é a polícia E o padrinho delegado Vida de solteiro é bom, é viver em liberdade É igual o passarinho, o mundo é seu habitat Voa sem preocupação, sem ter hora de voltar Não vivo mais desse jeito, inventei de me casar Minha casa é um presídio, eu sou um presidiário A mulher é a polícia e o padrinho, o delegado A mulher é a polícia e o padrinho, o delegado Eu sou um presidiário A mulher é a polícia e o padrinho, o delegado Rasga no paredão, que é sucesso, menino Puxa o sol, meu pedido Mero pisadinho Com o seu batom, eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse boato que o destraio é verdadeiro Tá lá escrito toda a minha confissão Leio com atenção, eu descrevi Cada detalhe com quem te traiu Gustavo Cedes, misturado da mídia Quem eu me envolvi Eu sou louco virado do sorriso dela Eu tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando e não é pesadelo Vá não chora agora e lê o testeiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora, você vai me xingar Se eu vejo te descansivo, ela tem o do mesmo Amor te trair com a moça do espelho O que eu já te tocaria se fosse por você mesmo O que eu já te tocaria se fosse por você mesmo E seu mano pisadinho falando de amor Com o seu batom, eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse boate que te traiu é verdadeiro Tá lá escrito toda a minha confissão Leio com atenção, eu descrevi Cada detalhe com quem te traiu Só lá no fim, cê vai saber com quem eu me envolvi Eu sou louco virado no sorriso dela Eu tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando e não é pesadelo Vá não chora agora, lê o testeiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora, você vai me xingar Se eu vejo te descansivo, ela tem o do mesmo Amor te trair com a moça do espelho O que eu só te trocaria se fosse por você mesmo O que eu só te trocaria se fosse por você mesmo Oh, 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 mero pisadinho Hoje foi tudo bem, só um pouco cansativo O dia é duro, meu trabalho que acabou comigo Tô aqui de pés pra cima, pronto pra dormir A saudade de você e a visita pra mim Gustavo Cedes, foi misturado da mídia A saudade da gente Tirando isso, o resto até que eu tô dando conta A Julinha, a Magalha e o Pedro só a pronta O que faltava no carro, eu já quitei as contas Falando isso, terminei o livro que você pediu pra eu ler E só na página 70 entendi você Aquela parte onde diz que o amor é fogo Quero sem se ver como é que tá aí E você faz tempo que não ouço nada E falo pouco, a sua voz tá tão calada Sei que agora o Deus tá impressionado Os anjos com sua risada Pode você faz tempo que não ouço nada E falo pouco, a sua voz tá tão calada Aí de cima fala alto que eu preciso ouvir Como é que tá aí Hoje foi tudo bem, só um pouco cansativo Um dia duro no trabalho que acabou com mim Tô aqui de pés pra cima, pronto pra dormir A saudade de você é visitar fequete Que nem a sua, que é chata, que rita mais gente Ah, a saudade da gente Tirando isso, o resto até que eu tô dando conta A Julinha da Magalha e o Pedro só aponta O que faltava no carro já quentei as contas Falando isso Terminei o livro que você pediu pra eu ler Só na página 70 entendi você Aquela parte onde diz que o amor é fogo Quero sem se ver como é que tá aí E você faz tempo que não ouço nada E falo pouco, a sua voz tá tão calada Sei que agora Deus tá impressionando os anjos com sua risada Mas de você faz tempo que não ouço nada E falo pouco, a sua voz tá tão calada Aí de cima fala alto que eu preciso ouvir Como é que tá aí De você faz tempo que não ouço nada E falo pouco, a sua voz tá tão calada Sei que agora Deus tá impressionando os anjos com sua risada Mas de você faz tempo que não ouço nada E falo pouco, a sua voz tá tão calada Aí de cima fala alto que eu preciso ouvir Como é que tá aí Oh, 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 mero pisadinha Bora mais uma Eu vou fazer tudo pra me fugir da mulher Vou cair na bagaceira, eu vou dormir no cabaré O que dá a Mercedes, o estourado da mídia Eu vou fazer tudo pra me fugir da mulher Vou cair na bagaceira, eu vou dormir no cabaré Eu vou fazer tudo pra me fugir da mulher Vou cair na bagaceira, eu vou dormir no cabaré Eu chego em casa, ela tá toda estressada Eu vou cansar dela, querendo me morder Eu me arrependo, vou ter casado com ela Ter pulado uma cancela só pra carregar você Além de brava, ela é muito exigente Quer que eu faça tudo o que ela quiser Quer ir à praia todo final de semana Vou enterrar ela na areia e jogar ela pra maré Eu vou fazer tudo pra me fugir da mulher Vou cair na bagaceira, eu vou dormir no cabaré Eu vou fazer tudo pra me fugir da mulher Vou cair na bagaceira, eu vou dormir no cabaré Alô meu patrão Hernandes Divulga que é que é história Olha que eu vou fazer tudo pra me fugir da mulher Vou cair na bagaceira, eu vou dormir no cabaré Eu vou fazer tudo pra me fugir da mulher Vou cair na bagaceira, eu vou dormir no cabaré Eu chego em casa, ela tá toda estressada Eu vou cansar dela, querendo me morder Eu me arrependo, vou ter casado com ela Ter pulado uma cancela só pra carregar você Além de brava, ela é muito exigente Quer que eu faça tudo o que ela quiser Quer ir à praia todo final de semana Vou enterrar ela na areia e jogar ela pra maré Eu vou fazer tudo pra me fugir da mulher Vou cair na bagaceira, eu vou dormir no cabaré Meu parceiro bem no CD Divulga o Homero Pisadinha que o negócio aqui é diferente Ô, 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 Mero Pisadinha Isso, é sucesso com o Homero Pisadinha, bota no paredão, virou Hoje eu vou sair de casa, hoje eu vou poder manter o teu carro cheio de puta e os bons cheio de dinheiro Hoje eu vou dar virote, chegar em casa, bebo ou mulher, não enche o saco, hoje a noite eu vou sofrer Gustavo Cedês, o estourado da mídia Tô tipo paniquet, sou empresário, cabra desmatelado, hoje eu tô tirando o estresse dessa vida de casado Isso é pra lá mulher, isso é pra lá mulher, acabou com essa conversa que tá pegando no pé Isso é pra lá mulher, isso é pra lá mulher, essa noite eu não volto, eu vou dormir no cabaré Isso é pra lá mulher, isso é pra lá mulher, acabou com essa conversa que tá pegando no pé Isso é pra lá mulher, isso é pra lá mulher, essa noite eu não volto, eu vou dormir no cabaré Olha a pisadinha, olha o swing, olha a batida Meu patrão Hernandes Hoje eu vou sair de casa, hoje eu vou poder mantê-lo Porque o carro cheio de puta e os bons cheio de dinheiro Hoje eu vou dar virota, chegar em casa eu bebo Ô mulher, não enche o saco, hoje a noite eu tô solteiro Sou as gatinhas, sou as piriguetes e sou as patricinhas do tipo paniquete Sou empresário, quebra-desmatelado, hoje eu tô tirando o estresse dessa vida de casado Isso é pra lá, mulher, isso é pra lá, mulher, acabou com essa conversa que tá pegando no pé Isso é pra lá, mulher, isso é pra lá, mulher, essa noite eu não voto, eu vou dormir no cabaré Isso é pra lá, mulher, isso é pra lá, mulher, acabou com essa conversa que tá pegando no pé Isso é pra lá, mulher, isso é pra lá, mulher, essa noite eu não voto, eu vou dormir no cabaré Ô mulher, tu dá um tempo que hoje eu vou dormir no cabaré Não enche o saco Chama a pisadinha, vem, vem Ô mero pisadinha Olha o suíde, menino, seu mero pisadinha ao vivo Alô meu parceiro, Jorge Ai, Lava Jato, JB, tamo junto, meu querido Meu parceiro, Breno Cedês Eu sou do tipo, desenrolado, eu sou o tal Só pego as novinhas, passo o rodo, no geral é só zoeira Só porção, eu sou da bagaceira, leva a vida, me varão, sou baladeiro Gustavo Cedês, misturado da mídia Mas não me apego a ninguém Eu sou do mundo e todo mundo é meu também Namorar pra quê, namorar pra quê? Prefiro um lancinho, tipo assim, pegar você E namorar pra quê? E namorar pra quê? Prefiro um lancinho, tipo assim, pegar você Eu sou do tipo, desenrolado, eu sou o tal Só pego as novinhas, passo o rodo, no geral é só zoeira Só porção, eu sou da bagaceira, leva a vida, me varão, sou baladeiro Desmatelado, comigo esse lance ali, essa é passada Sou pegador, mas não me apego a ninguém Eu sou do mundo e todo mundo é meu também Namorar pra quê, namorar pra quê? Prefiro um lancinho, tipo assim, pegar você Namorar pra quê? Namorar pra quê? Prefiro um lancinho, tipo assim, pegar você Olha o swing, vem Bora o leonardo, meu patrão Bora o padruga Olha a pisadinha Vem, vem Meu parceiro, Elencio Cedês Ô, 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 mero pisadinha Olha o swing, menino, seu mero pisadinha ao vivo Alô, meu parceiro, Jorge Bailava jato, JB, tamo junto, meu querido Meu parceiro, Breno Cedês Eu sou do tipo, desenrolado, eu sou o tal Só pego as novinhas, passo o rodo No geral é só zoeira, só porção Eu sou da bagaceira, leva a vida, me varão, sou baladeiro Desmatelado, comigo esse lance ali, essa é passada Sou pegador, mas não me apego a ninguém Eu sou do todo mundo e todo mundo é meu também Namorar pra quê? Namorar pra quê? Namorar pra quê? Prefiro um lance, um tipo, assim, pegar você E namorar pra quê? Prefiro um lance, um tipo, assim, pegar você E namorar pra quê? Namorar pra quê? Prefiro um lance, um tipo, assim, pegar você Isso é sucesso, tomara pisadinha pra galera dançar, menino Olha a pisadinha Vem, vem Bora, meu parceiro, Humberto Teixeira Bada mangueira, tamo junto Eu sou do tipo, desenrolado, eu sou o tal Só pego a novinha, faço o rodo No geral é só zoeira, só porção Eu sou da bagaceira, leva a vida, me varão, sou baladeiro Desmatelado, comigo esse lance ali, essa é passada Sou pegador, mas não me apego a ninguém Eu sou do todo mundo e todo mundo é meu também Namorar pra quê? Prefiro um lance, um tipo, assim, pegar você Namorar pra quê? Namorar pra quê? Prefiro um lance, um tipo, assim, pegar você E namorar pra quê? Namorar pra quê? Prefiro um lance, um tipo, assim, pegar você Namorar pra quê? Namorar pra quê? Prefiro um lance, um tipo, assim, pegar você Olha o suílio Vem Bora o Leonardo, meu patrão Bora o Paduga Olha a pisadinha Vem, vem Meu parceiro Elson CDs Ô, 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 Mero Pisadinha Vem no suígo e vem se apaixonar com o Mero Pisadinha CD novo, repertório novo Essa é linda, hein? Você de lá e eu de cá Olhando o mesmo céu Que distância cruel Assista o tempo passar Tento me desprezar Olhando o celular Metade do meu coração Só quer te ver de novo A outra só pensa em você Não tem nenhum espaço pra eu amar Alguém de novo Em mim só existe você E nessas horas O meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A porta que me faz você E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você De você Essa é a mais dançante A mais apaixonada do Brasil Você de lá e eu de cá Olhando o mesmo céu Que distância cruel Assista o tempo passar Tento me desprezar Olhando o celular Metade do meu coração Só quer te ver de novo A outra só pensa em você Não tem nenhum espaço Pra eu amar Alguém de novo Em mim só existe você E nessas horas E nessas horas O meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você E nessas horas O meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você De você Ô mero pisadinha Mais um Ou pros meus corações Apaixonados E o seu mero pisadinha Falando de amor Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida É ser solteiro Mas vê se adiantou alguma coisa Procurar alívio passageiro Beijaram as quatro ou cinco bocas Com beijos que não tem gosto de beijos Aí lembrou de mim Não teve jeito Aí lembrou de mim Não teve jeito Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Saber se é alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Porque se é alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida É ser solteiro Mas vê se adiantou alguma coisa Procurar alívio passageiro Beijaram as quatro ou cinco bocas Com beijos que não tem gosto de beijos Aí lembrou de mim Não teve jeito Aí lembrou de mim Não teve jeito Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Saber se é alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Porque se é alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Saber se é alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Porque se é alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Oh, 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 oh Mero Pesadinha Meu parceiro é Manoel C10 Minha galera do Jardim Tá comigo Olha o swing Eu peguei meu paredão Saí pra dar uma voltinha Passei lá no boteque Botei tudo que ele tinha Não tocou meia hora Tava cheio de gatinha Me pedindo pra voltar O homem era o pisadinha Peguei meu paredão Saí pra dar uma voltinha Passei lá no botec Botei tudo que ele tinha Não tocou meia hora Tava cheio de gatinha Me pedindo pra voltar O homem era o pisadinha Eu boto Eu boto Eu boto Gostosinha Eu boto Comigo é na pressão Eu boto Eu boto Eu boto Safadinha Bote deixa aqui Eu boto sem ceder no paredão Eu boto Eu boto Eu boto Gostosinha Eu boto Comigo é na pressão Eu boto Eu boto Eu boto Safadinha Bote deixa aqui Eu boto Sem ceder no paredão Olha, peguei meu paredão, saí pra dar uma voltinha Passei lá no boteque, botei tudo que ele tinha Não tocou meia hora, tava cheio de gatinha Me pedindo pra voltar, o homem era o pisadinha Eu boto, olha, que eu boto gostosinha Eu boto, eu boto, comigo é na pressão Eu boto, eu boto, eu boto safadinha Só me deixa que eu boto, só ceder no paredão Eu boto, eu boto, eu boto gostosinha Eu boto, eu boto, comigo é na pressão Eu boto, eu boto, eu boto safadinha Pode ter que aqui eu boto seu CD no paredão Eu tô apaixonado e virei fã de carteirinha Vou beber peçando na vaqueirinha Eu tô apaixonado e virei fã de carteirinha Vou beber peçando na vaqueirinha Essa é mais um outro repertório novo do Homero Pinsadinho Poxa, é só fã, meu perigo Olha que eu tô apaixonado e virei fã de carteirinha Vou beber peçando na vaqueirinha Eu tô apaixonado e virei fã de carteirinha Vou beber peçando na vaqueirinha A rainha tá doquejada, desfilando em seu cavalo Ela se destaca, é mulher pra todo lado De calça apertada, de chapéu e de chicota A macharada fica doida quando vê o seu decote Eu tô apaixonado e virei fã de carteirinha Vou beber peçando na vaqueirinha Eu tô apaixonado e virei fã de carteirinha Vou beber peçando na vaqueirinha Eu tô apaixonado e virei fã de carteirinha Vou beber peçando na vaqueirinha Eu tô apaixonado e virei fã de carteirinha Vou beber peçando na vaqueirinha É sucesso, novo é repertório, novo é estouro dos paredões Só quero Pinsadinho ao vivo Vem comigo Bebe, bebe Olha que eu tô apaixonado e virei fã de carteirinha Vou beber peçando na vaqueirinha Eu tô apaixonado e virei fã de carteirinha Vou beber peçando na vaqueirinha A rainha tá doquejada, desfilando em seu cavalo Ela se destaca, é mulher pra todo lado De calça apertada, de chapéu e de chicota A macharada fica doida quando vê o seu decote Eu tô apaixonado e virei fã de carteirinha Vou beber peçando na vaqueirinha Eu tô apaixonado e virei fã de carteirinha Vou beber peçando na vaqueirinha Dá-lhe sucesso e seu mero Pinsadinho ao vivo Eu tô apaixonado e virei fã de carteirinha 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 A CIDADE NO BRASIL